Hoje estás completando mais um ano de vida e neste dia quando certamente os cumprimentos virão de várias pessoas, quero me unir a esta legião de gente amiga para te parabenizar. Seja muito feliz em sua vida, em sua jornada, deixando sempre permanecer em sua índole este caráter maravilhoso e diferente que te faz admiravelmente uma pessoa estimada. Que as luzes do alto te focalizem de uma forma especial e amiga. Que Deus te ampare e te faça uma pessoa merecedora de bons amigos e ótimas influências. Parabéns, felicidades em seu caminhar. A vida precisa de seres como você. Feliz aniversário. É o que te desejo de coração, de quem muito te estima e te quer bem. Felicidades. Out of my mind this time Hoje é seu dia E é muito justo Que seja tão especial Toda sua tribo Também concorda E acha super natural A gente quer Tanto bem a você Sua alegria Contagia a todos nós A gente quer A gente quer é lhe devolver Parte do que você traz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário E você sorria É o que se espera Baby, todos os dias Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer Tanto bem a você Sua inocência Purifica a todos nós A gente quer A gente quer E devolver Parte do que você É pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário A gente quer Tanto bem a você Sua energia Rodifica a todos nós A gente quer É lhe devolver Parte do que você Traz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário Mais uma volta no calendário Parabéns, parabéns Obrigado.